FANTÁSTICO DE VOLTA CANAL FIFHA TRADE CHANNEL FIFHA 21 NA ÁREA PARA MAIS UM VÍDEO DE TRADE PRA VOCÊS FÁCIL, PESSOAL, QUEM GOSTA DE LUCRAR É ESTE O VÍDEO QUE VOCÊ PRECISAVA, PRESTA ATENÇÃO, ANTES DE MAIS NADA, DEIXE AQUELE LIKE MAROTO, SE VOCÊ NOVO JÁ VAI SE INSCREVENDO E SE VOCÊ DEIXOU O COMENTÁRIO NO ÚLTIMO VÍDEO, VAMOS VER SE VAI APARECER NO DECORRER DESTE VÍDEO AQUI, ENTÃO, FIA, VARIEDADES FANTÁSTICO MELHOR TRADER DO YOUTUBE, AUGUSTO COIMBRA, MELHOR CANAL DE TRADE E O FRAN ALVES LIKE, DAQUI A POUCO EU LEIO MAIS ALGUNS COMENTÁRIOS, PESSOAL, PRESTA ATENÇÃO, DICA QUE VALE PARA PLAYSTATION, DICA QUE VALE PARA PC, DICA QUE VALE PARA XBOX, OU SEJA, TODAS AS PLATRAFORMAS AQUI, TÁ NO WEBAPP, CONSEGUE FAZER, TÁ NO COMPANION, CONSEGUE, E ALI TEM UM MECANISMO MELHOR AINDA, TÁ, PELO COMPANION, E AQUI NO CONSOL A GENTE VAI MOSTRAR NA PRÁTICA DICA, COMO É QUE VOCÊS VÃO FAZER ESTA DICA, JÁ PASSEI NO FIFA 20, FIFA 19, AINTE SEMPRE PASSA ESSAS DICAS AQUI, E ISSO É MUITO IMPORTANTE FAZER QUANDO TEM UMA VARIEDADE MUITO GRANDE DE CARTAS ACIMA DE 8,4 NO MERCADO, INFORMES E OUTRAS CARTAS ESPECIAIS, TANTO É QUE O FILTRO VOCÊ PODE PARTIR DAQUI, OU ESPECIFICAR AQUI, BELEZA? OK? CÊS VÃO ENTENDER LOGO MAIS, Ó, PRESTA TENÇÃO, NÓS VAMOS FAZER AQUI, Ó, ESPECIFICANDO CARTAS, INFORMES DA SELEÇÃO DE SEMANA AQUI, TÁ? OURO, BELEZA? TRANQUILO, Ó, DÁ UMA OLHADA AQUI, Ó, CÊS VÃO COLOCAR 15 MILHONS BAIXO AQUI, EU QUERO ENCONTRAR CARTAS ACIMA DE 8,4, ACIMA DE 8,4, TÁ? PODE SER UM 8,3 TAMBÉM, PODE SER ACIMA DE 8,4 ATÉ 11 MIL COINS. PESSOAL, APARECEM ATÉ 8,7, 8,8, AQUI, TÁ? TENHAM CERTEZA, POUCOS FARÃO ISSO AQUI, MAS AQUELES QUE CONSEGUEM ASSIMILAR A DICA, VÃO CONSEGUIR FAZER. PREÇA ATENÇÃO, Ó, VAMOS DAR UMA OLHADA ATÉ 11 MIL, DE 10, 250, ATÉ 11 MIL, QUANTAS CARTAS APARECEM AQUI. OBVIAMENTE, JÁ ESTAMOS NO SETE, VOCÊ VAI PULAR TODOS OS MINUTOS ATÉ CHEGAR AOS 59 MINUTOS. MENOS QUE ISSO, ESQUEÇAM, TÁ? VOCÊ VAI BUSCAR UMA CARTA CARA, PORÉM ESTÁ BARATO NO MERCADO. ENTÃO, OBVIAMENTE, A COMPRA DEVE SER RÁPIDA. Ó, AQUI JÁ FICA LIGEIRO, Ó, 5,7. VAMOS DAR UMA OLHADA AQUI, Ó, 5,9. VAMOS DAR UMA, Ó, Ó, POR ENQUANDO, JÁ PASSOU UMA HORA. Então, NÃO, AQUI NESTA PASSADA, NÓS NÃO ENCONTRAMOS, TÁ? DICA QUE VOCÊS PODEM FAZER QUALQUER HORÁRIO. INDEPENDENTE DO HORÁRIO QUE EU TÔ FAZENDO AQUI, VOCÊ CONSEGUE FAZER INDEPENDENTE DO HORÁRIO QUE VOCÊ TIVER FAZENDO. MANHÃ, TARDE, O NOITE, FULL TIME. DA UMA OLHADA NOS EXEMPLOS QUE EU VOU MOSTRAR PARA VOCÊS AQUI. PEGUEI A 20 MINUTOS AQUI AGORA, TÁ? Ó, DA UMA OLHADA AQUI, Ó, CARTA, 8,4, CARTA, 8,5, SAINDO MUITO BARATO AQUI. 8,7 TAMBÉM, MESMO FILTRO, TÁ? É, VAMOS DAR UMA PASSADA AQUI, OLHA LÁ, OLHA LÁ. VAMOS LÁ, NO 59, TÃO AQUI, Ó, NÃO SEI APENHO NÃO, VAMOS PASSANDO AQUI, VAMOS PASSANDO, TÁ? ATÉ OS 59 MINUTOS ALI, VAMOS VER O QUE VAI NOS REVELAR AQUI, ESTE MERCADO, ATÉ 11 MIL COINS. É O LIMITE, TÁ? LÓGICO QUE CÊS CONSEGUEM COMPRAR UM, Ó, JÁ PASSOU? O VOLAND, 8,4, 10 e 500. OBVIAMENTE, É UM PREÇO MUITO ACEITÁVEL PARA A GENTE COMPRAR. E DEU PARA COMPRAR, TÁ VENDO? 8,4, UMA CARTA QUE, COM CERTEZA, DAQUI UM TEMPINHO, O AGORA MESMO VALE 12,500. 12,500, TÁ BOM? ESSA É UMA VOLAND, Ó. PRESSA ATENÇÃO NESSA OUTRA CARTA AQUI, Ó. DEIXO SÓ SAÍ DAQUI, VAMOS VER SE AQUI CONSEGUEM MOSTRAR AQUI, Ó. MAIS UMA. ESTA É IMPERDIVEL. ANTES DE MOSTRAR ESSA AQUI, VAMOS LER MAIS ALGUNS COMENTARIO? VAMOS LÁ. PESSOAL, AQUI, Ó. WANDERSON ANDRE, FANTÁSTICO. LIKE, AH, DANADO. FELIPE TRICOLOR, PARABÉNZ PELO CANAL E OBRIGADO PELAS DICAS. E NATATA 900, É ISSO? FANTÁSTICO ME AJUDOU MUITO. PESSOAL QUE GOSTA DO CANAL, PESSOAL, Ó. PRESTA ATENÇÃO NESSA É PASSADA. MAS ANTES, EU CONVIDO VOCÊS PARA CHEGAR NO NOSSO... NA DESCRIÇÃO, TEM UM INSCRITO IMPORTANTE, TÁ? ABAIXO LÁ, TEM O NOSSO GRUPO. VAI LÁ NO NOSSO GRUPO. TEM O NOSSO TWITTER TAMBÉM. VAI A PENA SER CONVIDADO. É GRATUÍTO, TÁ? Ó. MAIS UMA PASSADA AQUI, AGORA IMPERDIVEL, HEM. PRESTA ATENÇÃO. OLHA QUE VACILADO. TAMAMOS 56 JÁ AQUI, Ó. E VAMOS EM FRENTE. 56. OPA, 58. FICA LIGADO. OPA, NÃO TEM NEM 8.4, 8.5, 8.6. POR ENQUANTO, NÃO. NA PRÓXIMA TELA, OLHA LÁ NA FRENTE. O RUMEOS 8.7. PESSOAL, 8.7, TÁ? NA NOSSA PASSADA. DEMOREI AQUI, TÁ? EU NÃO VI. AGORA QUE EU VI. Ó lá. JÁ NÃO DEU. SE EU TIVESSE CORRIDO, VISTO, RAPIDAMENTE LÁ, EU TERIA COMPRADO. ISSO NUMA PASSADA, QUE ISSO FOI AGORA, TÁ? SE VOCÊS CONSEGUIREM FAZER, VOCÊS VÃO CONSIGUIR COMPRAR MUITAS. FOQUEM ACIMA DE 8.4, OBVIAMENTE NESSE FILTRO AQUI, TÁ BOM? QUER UMA ACIMA DE 8.5, 8.6? BELEZA. E VOCÊ VEM POR AQUI, Ó. VOCÊ PODE FAZER AQUI, Ó. PõE AQUI 11, PõE 12 aqui. OPA, ENCONTROU UMA 8.7, A 12, BELEZA. A 13, BELEZA. A 14, VAI FAZENDO AS BRINCADEIAS AQUI, Ó. TÁ? PORQUE QUE CÊ VAI LIMITANDO AQUI? PORQUE SE VOCÊ DEIXAR EM ABERTO AQUI, AH. TÃO VOU ENCONTRAR AQUI DA 10.500 ATÉ 15.000 AQUI, ATÉ 1.8.7, TÁ ACEITÁVEL. CÊ VAI PASSAR AQUI, Ó. TEM MUITAS PÁGINAS, MUITAS PÁGINAS. E ISSO VAI TE FAZER, PRIMEIRO TOMAR UM BAN TEMPORÁRIO. SEGUNDO, CÊ VAI NEM CHEGAR NO 59. PLAYSTATION VAI SER CAMPEÃO E FAZER ISSO DAQUI E VAI CONSEGUIR LUCRAR. PORQUE? LÁ TEM MAIS CARTAS. A VARIEDADE É MAIOR. ENTÃO, Ó. ESSE É O FILTRO. BELEZA? VAMO DAR MAIS UMA PASSADA? SÓ POR CÊS VEREM AQUI, Ó. VAMO LÁ. O IMPORTANTE QUE EU NÃO ESTOU NO ESPECIAL, TÁ? EU TOU AQUI. Ó. PODEM VER QUE AGORA VAMOS REVELAR MAIS CARTAS, Ó. TEM HORAS QUE APARESCEM MENOS E TEM HORAS QUE... A HORAS QUE APARESCEM MAIS, TÁ? SÓ QUE É... O FILTRO VAI NO MOMENTO QUE CÊES ESTIVERM FAZENDO ALI, TÁ BOM? JÁ TÁ NO 48, Ó. CÊS PODEM SAIR E FAZER DE NOVO QUE APARESCEM MAIS CARTAS. 52... 58. VAMO DAR UMA OLHADA AQUI? OPA! Ó. JÁ NÃO TEVE NENHUMA... É. NÃO TEVE NENHUMA AQUI. VAMO DAR UMA OLHA. AS VEZES APARESCEM MAIS CARTA DIFERENTE. AQUI CÊ ENTRA, TÁ? ISSO EU TÔ PENSANDO JÁ LÁ NA FRENTE. METADE DO FIFO AÍ. PORQUE APARESCEM MAIS 8-1. OPA! 8-1, 10 E POUCO. MAS ELA VALE ALI 15, 16 MIL, TÁ? PRESTA ATENÇÃO. ISSO MAIS A FRENTE. TÁ BOM? PODE FAZER NOVAMENTE AQUI, Ó. SE SÓ DESCE UM POUCO AQUI E CONTINUA. BELEZA? SE PODE CONTINUAR LÁ. E VAMO LÁ MAIS UMA VEZ, Ó. VAMO VER SE AENTE CONSERVE. JÁ TÁ NO 12, Ó. TÁ? BISSE UMA MARL course ENTRA AVALORA AQUI, TÁ? TÃO, Ó. TÁ? ATA VEZ, TÁ? UMA ankle out de desaparimento. UM SMO FILTRO TÁ? HEM Especially até o 59. VEM VER SE AENTE CONTRA ALGO. SAME NAT. TAM BISSE UM MESSAuttering AO UTULUM. TÁ? ESSE E parano isola � sitirem maschlossen. Tá, uma 79, então não está Tá bom, mas fiquem de olho Aqui dá pra ficar atualizando aqui no Y e B? Não, tá Só se batesse aqui 59 e não tivesse Mais cartas por aqui, nem aqui no Y e no B, tá, não Não atualiza, mas vai Fazendo aquela passada aqui, ó Vamos aqui, agora vamos encontrar aqui da 11 A 11750 aqui Tá, a gente fechou mais o nosso filtro Tá bom, então vamos lá 11750 é uma carta legal Aceitável ali, pode ver que aumentou Ali, ó, já está nos 3 minutos Então já vai demorar um pouquinho mais Não tem importância, daqui a pouco pula pros 15 ali Vamos ver aqui, ó, 6 Ó, 9, beleza 3, 6, 9, 14, é isso aí Vamos subindo aqui, ó Vamos chegar lá no próximo 59 Lá, tá, 59 e alguns Segundos ali, vamos ver, ó 30 minutos, 32 Logo a gente chega lá, vamos lá Vamos lá, se vocês verem aqui Que vai demorar um pouquinho mais Diminua, tá, diminua o tempo lá Vai descendo ali De 250 em 250 Né, ó Vamos dar mais uma aqui, ó Opa 53, tá ficando bom Opa, 57 58 É, aqui não Vamos passar aqui mais uma 58 Ó, por enquanto ainda não Vamos passar mais uma aqui Ó, 59 É, não tem uma É, não Aqui nessa não Vamos ver na outra Opa Ó, é, não Não apareceu aqui Opa É, não Aqui não apareceu, tá Vamos ver o Arnold Quanto que ele O Arnold tá aqui É, tá uns 11 750 Não compensa, tá, pessoal Não compensa não Lógico que vocês vão fazer Isso daqui De olho nas cartas Interessantes, tá Acima de 8384 ali Se vocês mantiverem Aquele filtro ali, tá, ó Se vocês mantiverem Esse aqui, ó Esse aqui, ó 10 250 Vamos lá 10 250 Até aqui, ó 11, tá No meio do FIFA Pode até buscar aqui, ó Vocês vão conseguir Algo legal, tá Até 12 aqui Dá pra vocês encontrarem Qualquer coisa Vai diminuindo aqui, ó Vai, 11 500 A 12 Aí você vai, ó Você chega até Um pouquinho mais rápido lá Já tá nos 3, 5 É, ó Vamos só Uma última passada aqui Só pra gente mostrar Os vendidos que nós fizemos Quais as outras cartas Interessantes Que a gente tá Fazendo lucro aqui Mas Isso nós estamos Só na seleção Da semana, tá, pessoal Vocês conseguem Fazer isso daqui No especial Aí vocês pegam Uma variedade Maior de cartas Lógico que Vai entrar as UCLs Tá, mas não tem Importância não Vocês conseguem Chegar no 59 Chegando no 59 É o que vale, tá Ó, vamos lá Vamos dar mais uma passada Aqui, ó Vamos lá 54 55 Uma carta que você compra aqui É, valorizada Você já compensa O tempinho que você ficou aqui, tá 3, 4 minutinhos ali Ó, dá mais uma aqui Lembrando que a gente tá No 12 mil agora, né É o limite Opa, passou aqui Vamos ver É o máximo aqui Ó, tá nesse aqui, ó Tá Então essa daqui, ó Que sai Vamos dar uma olhada, ó Ela não tá valorizada É isso mesmo, tá Pegou aqui uma 8, 4 e tal Vale muito a pena aí Tá, pessoal E, logicamente Aqui, ó Especial Vamos dar uma olhada Aqui no especial Como é que faz aqui, ó Vamos ver aqui Como é que A gente pode encontrar Outras cartas aqui, ó Tem os UCLs ali Né Olha lá Mas você consegue Encontrar outras Opções aqui Que podem cair Nesse mesmo Nesse mesmo preço aí Nesse mesmo valor Até 11 mil ali Né Pelo limite Você colocou ali Tá bom Ó, deixa eu dar uma olhada Aqui, ó Olha lá Tem outras opções, ó Tá Que podem bater ali 11, 12 mil ali Com certeza Você vai estar Num lucro muito bom Ok Pessoal Antes de mostrar aqui, ó Uma carta que eu mostrei No nosso grupo lá Que ela sempre tá Muito bom Pra sniper É o Lucas Moura Tem várias ali Tá Tem uma lista legal Acima de 25 mil coins É Que vale muito a pena Se vocês tentarem fazer Que você encontra por 17, 15 Tá, 18 Dá pra vender por 25, 24 É Ela tava aqui mais ou menos, ó 22 Ela tava Deixa eu dar uma olhada Nesse momento, tá Porque eu já consegui bater 25 nela aqui Tá Ó Ó lá, ó Tá vendo? Ela sai, ó 20 Então, ó Vamos supor que ela esteja aqui 21, 750 Tá Então a gente vai tentar buscar aqui, ó 19, 20, 21 Ó, 19 Tá E ela sai, viu pessoal Se vocês ficarem aqui, ó Ela sai bastante essa carta aqui Espero que não dê Banzinho temporário aqui Faz um tempinho que eu tô no mercado aqui Então É Talvez dê alguma Alguma travadinha aqui A gente volta pra mostrar os vendidos, tá Mas eu só quero mostrar pra vocês Ó Ai, caramba Dei lança Ah, tá vendo, ó Já tava no lucro aqui Ela sai bastante, viu manos Pode ficar mais um pouco aqui, ó Que ela sai bastante, ó Vamos dar uma olhada aqui, ó 19, 500 Ela sai 15, 16 Ok Pessoal Ó Ai, mais uma 19 Ai, danado Tem que ser rápido Tem que ser mais rápido Aí é com vocês, hein manos Ó, vamos ficar mais uma aqui, ó Vamos lá Deixa eu só Marcar aqui Pronto, vamos lá Vamos ver se a gente consegue pegar mais uma aqui Pegar mais uma, né Fazer aparecer mais uma aqui E vamos tentar comprá-la, né Vamos lá Rapidinho Ah, também o menu Também não tá ajudando muito, né Vocês perceberam que tá um pouco pesado o menuzinho Tá muito pesado isso aqui, né Vamos lá Vamos, vamos, vamos Já que é travar, ó Vamos lá Quero que apareça mais uma aqui Só pra vocês verem Sai direto, né Só aqui saíram duas, né Ah, pelo tempo que Lógico que tem um macetinho aí, né Eu posso comprar algumas aqui 21 Tentar vender aí Nesse domingo Que é o dia que vocês estão vendo aí Beleza? Porque a dica que eu tô passando aqui pra vocês agora É... A principal Carro-chefe aí Foi a primeira que eu mostrei, né Aqui é uma secundária E vocês tentam Sniper pelo tempo É... Pelo que tá pedindo no mercado lá Aqui tá 21,750 Vai 21,500 Beleza, ó Já deu o banzinho Vamos voltar lá Vamos voltar já Enquanto a gente volta É... Será que tem comentários pra aí? Eu não vou nem ler comentários Que já vai voltar aqui, ó Deixa eu... Fazer o seguinte aqui, ó Vamos já voltar Vou mostrar os vendidos Que é exatamente o Lucas Moura Sniper no barato 17, 18 E já vendendo Eu vou tentar comprar algumas aqui Abaixo de 20 Pra tentar vender no domingo aí Tá? Vamos ver se a gente consegue Domingo até a tarde Beleza? Que é o... O dia que vocês estão vendo aí Tô no... É... Gravando no dia anterior aqui Esse daqui, tá? Porque a dica É... Principal é aquela lá Que vale pra qualquer horário Qualquer plataforma Certinho? O Lucas Moura também Qualquer plataforma Agora você vai ter que Ter atenção no preço, tá? Não é o mesmo preço Nunca é o mesmo preço Beleza? Nesse caso aqui Do... Do Sniper aqui Das cartas Certinho? Bom, aqui vocês já viram Que é filtro de lance Aqui tentando vencer Aqui a gente venceu Bastante Pacheco é aquela questão Já tá vendendo 12,750 Tá? Então eu já tô no lucro Beleza? Quem não viu A gente pegou vários Vários, vários 12 e... Aliás 10 e 500 Tá? Ó lá Já tá vendendo Fiz um teste aqui Já vendeu Tá vendo? Vamos lá no Lucas Moura Lucas Moura 22, 22 Olha só Subiu um pouquinho Subi 25 Aí veio 23 Tá? Digou aquelas dicas Que nós passamos Esse aqui estouramos Dica que nós passamos Aí grupo Canal aqui Ó Muito rentável Esse aqui sempre valoriza De tempos em tempos Estão sempre pegando aí 400, 500 E já relançando aqui Esperando vender E vende Subiu bem aí Aqui também Sempre vendendo Ok? Pegando a 150 No lance Vocês viram lá Só 150 No lance Tá? Aqui ó Tá vendo? 150 Deixa eu ver Até Tem mais um aqui 200 Vou dar Deixa eu ver aqui 600 Já não tem Deixa eu ver se tem mais Não tem Só tem esses aqui Poderia comprar E jogar lá em cima Mas não vou fazer isso não Eu gosto de pegar até 150 Máximo 200 Ali Tá? Ó Pegando aqui no mínimo Tá certo? Aqui já deram 10 10 Tá bom esse 10 aqui Vou dar esse 10 aqui Vou dar mais esse daqui Tô tentando dar esse aqui Beleza Ó Esse aqui ó 10, 250 Todos Tá? Já tá no lucro Beleza? Se eu lançar 11, 750 Tá vendendo já Mas eu quero Vender um pouquinho mais caro Bom demais Jogador aqui Eu consigo fazer bons trades aí É Vamos mostrar o Pacheco lá pra vocês Vamos lá Vamos pular aqui ó Só pra vocês verem né Aqui vocês já viram tá? Vamos mostrar o Pacheco lá pra vocês Lá na frente ó Tá aqui ó Todos 10, 500 No mínimo tá? 10, 500 aqui ó 10, 250 Lance 10, 500 Tudo lance tá? Só 4 aqui desses foram Snipe Mas tudo 10, 500 Nenhum mais que isso Já tá no lucro tá? Pacheco aqui já está no lucro Mas eu vou dar uma segurada nele aí Tá? Bons pra fazer isso aqui É o Pacheco primeiro E o Volant Tá vendo? Volant é aquele que ele Snipe Que ele Snipe Lá Tá? Ó Já tá Tem um lance de 11, 500 Aqui Obviamente ele vai ficar um pouquinho mais caro aí Mas eu não vou dar 11, 500 Tenta ver lance até 10, 500 Tá bom? Aí você dá uma olhada aqui Dá uma Snipe Tentar Snipe Lá Vamos ver quanto que ele tá aqui agora No momento Vamos dar uma olhada aqui Rapidinho ó Só vira aqui ó Vamos aqui ó Rapidinho Opa Volante Ó lá Já apareceu Vamos aqui ó Vamos ver aqui Quero pegar aqui 10, 500 Tem? Ó Não tem Tá vendo? 11, 11 Ó Já tá Ó 12 Você viu ó Aquele ó Já tá 12, 500 Aqui Vamos colocar 12, 500 Tá vendo? 12, 500 Se você ficar tentando Sniper aqui Você vai conseguir Ou você dá um lance aqui ó 10, 500 Vamos lá? Ó Tem aqui ó 10, 250 Tem mais um de 10, 250 Tá? Pessoal Não joga fora não A oportunidade de você dar lance nele Tá? Ah mas é difícil vencer Mas se você não der Outro vai dar E vai vencer Então dá você Beleza? Nesse sentido aqui Você pode dar Então ó Mais um aqui Ó lá Mais um aqui Certinho Um ou outro você vai vencer Tá? Ó lá Mais um aqui Deixa eu ver Tem mais ó Tem mais ó Uma hora Vamos lá Mais uma hora aqui Uma hora aqui Vamos lá O ideal mesmo É você subir um pouco ó 10, 500 Tá? Porque 10, 250 Chama muito a atenção realmente Então você dá aqui ó Alguns Você dá 10 Ó que número bonito Lá Um milhão Pô se aquele lá ficasse um milhão inteiro Era da hora hein Ó Vamos dar aqui ó Dá 11 você dá 10 10, 500 Tá? Outros Você dá exatamente Ó Última passada aqui Só pra vocês verem Aquela questão lá ó Vamos lá Última passadinha Até 11, 500 Vamos ver se vai aparecer um Um voland aqui A 10, 500 Vamos lá Mais um né Um a gente comprou Só nessa Essa dica aqui ó Beleza? É nesse filtro aqui Que vocês precisam focar Tá? Com certeza vocês vão encontrar Bastante carta legal Encontrou? Manda pra mim no Twitter lá Beleza? Pra gente compartilhar Que deu certo Beleza? Independente do horário Isso aqui sempre Tenta fazer essa passada Logicamente O ideal é quando tem mais cartas disponíveis no mercado aí Né? É uma variedade maior Ó 57 Vamos pular aqui 57 Beleza Opa 57 Mais 57 Opa 56 voltou Vamos lá Aqui é bom hein Tô vendo que tem uma variedade Boa Opa Ó Um caiu aqui 11 ó Tá vendo ó Esse já não é tão ruim não Mano Esse aqui já não é tão ruim não Ele bate aqui 12, 500 Eu vou pegar Quem mais aqui Beleza Esse era um melhorzinho aqui ó Embora a gente consegue vencer a 10, 250 no lance tá? Durante a semana a gente consegue vender aí por 12 Tá bom? Então tá tranquilo Já pegamos um ali É não é recomendável Logicamente que a dica é acima de 8,4 tá? Mas é um item que eu sempre consigo vender aqui É por um preço legal né? Logicamente que a gente não conseguiu um lucro muito bom Porque a gente pegou por 11 Tá bom? Mas o ideal aí é vocês tentarem pegar 8,4 Esta é a dica Tá bom? Pessoal Vamos tentar focar no Lucas Moura aí também Vamos tentar comprar algumas aqui pra vender depois Tentem ver se vocês conseguem fazer Cuidado pra ver se eles não desvalorizam né? Eu já tô comprando e vendendo O ideal é isso aí Como é que vocês vão tentar fazer? Lucas Moura Beleza Quando eu colocar no grupo lá Bom pra trade Aí vocês vão fazer aqui Quando eu falar investimento é investimento Mas quando eu falar bom pra trade É nesse sentido aqui pessoal Ah ele tá aqui mais ou menos 22 né? 21 É 21,750 Beleza Tá bom pra trade no Lucas Então você vai aqui Vamos ver quanto que ele tá Ah tá 21,750 Beleza Caiu um aqui de 21 Tá vendo como ele tá sempre saindo? Aí beleza Aí você vem aqui ó Vem tentar caçar aqui ó Tá? E aí comprou? Lança 21,750 Sempre uma diferença de 2 mil coins aí no mínimo Tá? Uma diferença de 2 mil Óbvio Se você vai comprar 17, 16 Lança 21,750 Você tá no lucro aí Tá? Desconta sempre 5% a cada venda Então façam sempre esse tipo de cálculo aí Tá bom? Vou tentar snipar só uma aqui Só pra gente finalizar aqui Beleza? Vamos lá? Ó Rapidinho hein? Pessoal que não deu like aí Aproveita aí este momento Pra deixar seu like Deixar seu comentário aí Pra gente ler nos próximos vídeos Tá bom? E deixa sua inscrição Se você é novo Vai compartilhando com os amigos Né? Você que é inscrito Gosta do canal Aí gosta da forma que a gente apresenta aqui As dicas aqui Então chama mais um aí Beleza? Chama mais um Rapidamente a gente bate aqui 100 mil inscritos É a nossa meta aqui Vamos tentar? Vamos lá Depende de vocês aí Chama mais gente aí Beleza? Chama o pessoal aí Dos grupos aí De vocês Grupos de Fifas Né? E muito bom Falar nisso O grupo nosso Tá aí à disposição Tá no link aí É só você entrar Tá? Tá na descrição aí Vai lá Que vale a pena Certo? Manos Vou deixar por aqui Pra não esticar muito o vídeo aí Dessa forma que vocês vão tentar lucrar aqui Daqui a pouco Talvez à tarde Saia mais um vídeo Deste domingo aí Tá? E vamos em frente Um abraço Valeu mesmo Por estar aqui No nosso canal E chama mais um Então junto